O Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado realizou audiência para analisar os prejuízos que podem ser causados ao Estado do Rio com a privatização da Eletrobras. O debate reuniu especialistas da área e parlamentares que criticaram o investimento em termoelétricas em outras regiões do Brasil e não no Sudeste. O conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e ex-presidente da Eletrobras afirmou que não faz sentido investir em gasoduto e termoelétricas nos locais em que o gás não é produzido. Para ele, isso fere o Pacto Federativo e prejudica os Estados produtores. O gasoduto e essas térmicas são investimentos gravosos. Eles agravarão o investimento, segundo os cálculos, de 20 a 30 bilhões de reais. E depois a despesa de operação, porque da maneira mais surpreendente possível também foi definido um nível mínimo de despacho, quer dizer, de operacional para essas térmicas. Mas, seja pela operação e seja pela decisão de investimento, essa questão dos gasodutos e das térmicas é extremamente inapropriada. O professor Tomás Kim destacou pontos importantes como a extensão de contratos e a questão ambiental. Segundo ele, o que se vê é o fim do planejamento energético e da relevância dos estudos. Além disso, por estar longe do mercado, vai-se ter que depois construir linhas de transmissão para levar essa energia da térmica até o mercado. Se isso não bastasse, foi feito um estudo que indica mais 18 bilhões para construir as térmicas e a operação dessas térmicas mais 52 bilhões. Então, nós temos 100 bilhões para os gasodutos e mais 70 bilhões para a construção e operação das térmicas. E o mais escandaloso disso tudo é que vai estar pagando para se poluir mais. A Alerj já ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra a contratação compulsória de termoelétricas a gás natural prevista na Lei nº 14.182, de 2021. De acordo com o presidente da Casa, deputado André Siciliano, a proposta do governo federal torna necessária a construção de gasodutos com custo bilionário para levar gás do Sudeste para outras áreas do Brasil, em detrimento do Rio de Janeiro. E, segundo ele, é preciso unir esforços urgentes em defesa do Estado. A gente está vendo, inclusive, ministros do Rio de Janeiro vindo contra o Rio de Janeiro. Então, a gente precisa, essa ideia aqui dessa reunião é mais para isso também, para que a gente possa juntar gente, juntar toda a sociedade aqui, o parlamento, a universidade, as entidades, para que a gente possa defender o Estado do Rio de Janeiro, porque é uma covardia com o Rio. A gente precisa estar na discussão não só da questão da energética, do gás, do gasoduto, mas também aqui em defesa do Rio. A gente se ressente muito aqui, nós passamos um momento muito difícil aqui na Assembleia e, desde o ano 2000, a gente tem procurado aqui ser proativo para que a gente possa pensar o Rio de Janeiro a médio e longo prazo. Tem uma discussão do Aligaz, tem a discussão do Complexo Industrial da Saúde, que está envolvendo as universidades, mas a gente precisa avançar mais. Não há espaço para investimento público, nisso que não é uma prioridade para o desenvolvimento brasileiro. Levar gás do litoral, não é só do litoral fluminense, é do litoral capixaba, paulista e, em alguns casos, do litoral do próprio Nordeste, para interiorizar, através de uma rede cara, aquilo que poderia ser transmitido pelas redes já existentes ou que, de alguma forma, compartilhassem as energias renováveis que são produzidas abundantemente naquela região.